Oi, gente! Tem uma caixinha que chegou aqui pra mim da Jequiti, ó. Meu primeiro pedido da Jequiti, tá? Eu vou abrir com vocês, ó, Jequiti, sonha que dá. Apresentamos uma nova Jequiti, você também é parte dessa conquista. Aqui, ó. Ela vem assim, ó, nesse saquinho, tá? As coisas vêm assim. Eu vou abrir aqui. Aqui é o meu bebê, ó. Esse kitzinho com duas unidades de colônia, de água de colônia, de 100ml cada uma, gente, ó. Que coisa mais fofa. Deixa eu colocar aqui. Esse malte, ó, vem três perfumesinho, tá? De 25ml cada um. Ó, eu poderia vender o kit, mas não vou. Vou vender ele separado, com sabonete, alguma coisa, tá? Aqui, ó. O malte. É muito gostoso esse perfume. Eu já conhecia ele. De outra comprinha que eu fiz. Daqui, veio mais. Eu peguei outro também, ó. O meu bebê. Peguei dois. Veio isso aqui. Essa aqui é Caminho das Águas, de lavanda. 80ml desodorante colônia refrescante. Vou abrir aqui com vocês, ó. Eu tô com a mão só. Ó, gente, que gracinha. Esse vasquinho. Vou vender também. Vou vender a fusta, né? Ó. Esses pedidos é tudo pra pronta entrega, tá, gente? Eu não tive pedido de cliente, porque eu não conhecia a marca e pedi só pra ter em casa mesmo. Pedi duas. Três. Tava num precinho legal pra mim. Três colônias de lavanda. Ai, pedi esse também. É o Rodrigo Faro, também. Que é esse perfume de boso, que é 25ml. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Tem esse também. O LS, que é o Luan Santana. O Elétric. Deixa eu ver aqui pra ver como é. O frasquinho, pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Deixa eu ver o Rodrigo. O Rodrigo Faro. O frasquinho, ó. Tá? Vê o que é mais que veio. Aí eu pedi essa caixa de sabonete sortido, do Sense. Pedi duas. Aqui a outra. Duas, ó. Vê o que é mais. Esse Liana Cristal, eu ganhei de brinde. Deixa eu ver o que é mais que tem. Ah, água de cola, né? Achei que era três, gente. Pedi quatro. Aqui tem um. Agora ficou. O escatado. Aqui é o catálogo. Aqui é o catálogo. Episódio. Porque a Chiquiti é por episódio. Episódio dezesseis, ó. Tá? Chiquiti. Manual do consultores. Papel de boas-vindas. Ó. Episódio quinze. Aqui é um carnê. Veio duas revistas, né? É bom que dá pra... Pra as clientes... Pra distribuir, pras clientes olhar. E ver o que interessa. Então, aqui tá meu pedidozinho. Ó. Meu primeiro pedido da Chiquiti, tá, gente? Então, foi esse pedidinho que eu fiz pra... Ativar meu cadastro, né? Eu fiz no cartão de crédito. Tá? Então... O videozinho foi esse. O videozinho rápido da minha aberturinha de caixa Chiquiti. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.